Amanhã será um lindo dia Pra mais pouca alegria que se possa imaginar Amanhã, resobrada a força Pra cima que não cessa adivinhar Amanhã será um lindo dia Pra mais pouca alegria que se possa imaginar Amanhã, resobrada a força Pra cima que não cessa adivinhar Amanhã está toda a esperança Por menor que pareça O que existe é pra festejar Amanhã, mesmo que os não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã está toda a esperança Por menor que pareça O que existe é pra festejar Amanhã, mesmo que os não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Amanhã, ódios apagados Temores apagados Será pleno Amanhã, ódios apagados Temores apagados Será pleno Será pleno Amanhã, ódios apagados Temores 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 temores apagados Temores